Positiva ao vivo Já é tarde, tá frio É noite, eu sozinho Minhas mãos tão tão mechando pra ligar E não precisar o quadro pra falar Oh, 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 oh Se a gente ficar surto, eu dar o tempo Mesmo assim eu te espero, eu te espero Oh, oh, oh Sei que sabe, amor Que só é o céu, tem tudo pra dar certo Mas já estamos com o pé, com o pé Coração E já Deus apaixonou Já é tarde, tá frio É noite, eu sozinho Minhas mãos tão mechando pra ligar E não precisar o quadro pra falar Oh, oh, oh Se a gente ficar surto, eu te espero Se a gente ficar surto, eu dar o tempo Se a gente ficar surto, eu te espero Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos com o pé, com o pé, com o coração Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos com o pé, com o pé, com o pé Nossa relação tem tudo pra dar certo Nossa história tem tudo pra dar certo Não só tem tudo pra dar certo Nossa história tem tudo pra dar certo